E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Na Oficina e hoje a gente vai falar de algo que ajuda bastante o motorista, viu? O vidro elétrico do carro. Atualmente no mercado, parte dos veículos já saem da fábrica com o vidro elétrico, ou seja, é só apertar o botão e daí ele abre e fecha na maior facilidade. Mas ainda existem carros que é preciso o motorista fazer uma forcinha para isso acontecer. Às vezes trava a manivela, né? Agora mesmo pesou. Tá difícil subir. Quando a gente tem que falar com outra pessoa, tem que abrir o outro, fica mais difícil, né? Às vezes dá uma enroscada na borracha e tem que fazer mais força ainda. Pois é, enquanto alguns levam um tempinho para fazer o vidro subir, outros fazem isso em poucos segundos. Mas como será que isso funciona, hein? O Lucas Lima explica pra gente. Para que o vidro de porta de um veículo suba ou desça apenas através de um botão, é necessário um motor elétrico. O motor vai fazer todo o trabalho de acionar esse arraste, que é onde o vidro vai embutido. E assim que você aciona o botão, ali que fica geralmente na porta do veículo, o vidro vai subir e descer através da eletricidade, acionado por um motor. Quanta facilidade, né? Mas é preciso ficar atento a alguns fatores que podem acabar prejudicando o vidro elétrico do seu carro. Os principais vilões são a poeira, caso o condutor tenha costume de andar sempre em estradas de terra, e o tempo seco, que resseca os componentes e lubrificantes do sistema. Agora uma dica importante, viu? Pra evitar prejuízos, é só lavar sempre o carro e também fazer aquela revisão pra saber se tá tudo certo. Agora, será que é fácil saber se tem algo errado com o sistema do vidro elétrico? Máquinas de vidro elétrico trabalham sempre de uma forma muito silenciosa. Então o condutor deve ficar atento quando ele começar a ouvir um barulho ali no sistema, seja um estalo ou algum barulho engripando ali dentro, é hora de levar numa oficina especializada pra estar verificando o sistema. Outra coisa que o condutor precisa ficar atento, quando o vidro demora muito a subir. O vidro costuma sempre ter um tempo certo pra subir. Caso ele venha demorar muito, pode ser alguma insuficiência no motor, que é necessário levar também numa oficina ou numa loja credenciada. Um teste simples a ser feito pelo motorista do veículo é subir todos os vidros do carro ao mesmo tempo. Caso algum vidro atrase ou fique pra trás ou não feche por completo, é esse vidro que tá precisando de uma revisão. É hora de levar na oficina. Também tem um detalhe importante. Nem sempre o problema está no vidro elétrico do carro. É muito raro que uma máquina de vidro venha estragar ou quebrar. Quando o vidro do seu carro não sobe e o motor ainda funciona, você ouve o barulho do motor ao acionar o botão, o problema tá aqui nesse reparo. Porque a máquina é acionada a um cabo e esse cabo vem a romper, certo? Com um certo tempo de uso. Então o kit, você pode encontrar em autopeças, tal, lojas especializadas, já vem com a roldaninha e com os cabos. Grande parte dos problemas são resolvidos apenas com esse kit. Chegou aquela hora difícil de mexer no bolso. Vamos saber o valor dessas peças aí. O reparo de máquina de vidro elétrico que resolve aí grande parte dos problemas custa na faixa de R$ 100,00 já instalado pra carros populares. Já se o problema tiver no motor de vidro elétrico do seu veículo, ele vai custar em torno de R$ 100,00 a R$ 150,00 também pra carros populares. Porém, se o problema tiver no botão, na hora de você acionar ali, pra carros populares custa aí na faixa de R$ 30,00 a R$ 60,00. Porém, dependendo da sofisticação e o modelo do veículo, pode chegar a custar até uma faixa de R$ 600,00 a R$ 700,00. E aí, já deu pra entender um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, né? Se quiser assistir novamente e dar uma olhada na dica extra que a gente preparou pra você, é só acessar o portal de notícias do SBT Interior. Porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri